Música 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 Só um minutinho, vai passar o senhor a dor atrás de você. Família, tem mais escada aqui, tira daqui. Vem, se espalhado aí, segue. Falta dez minutos, vamos. Daqui vai sair ainda melhor a foto, vem. Eu queria uma foto com o grupo todo aqui nessa esquina, pode ser? Pode aí. Vem com a minha família. Vou lá, vc. Vamos lá, vc. Fico, vou me. Toma, vc. Vc. Obrigada.